Nós temos amanhã a votação do PLS 612-2011. Vai ser o casamento entre pessoas e que é uma evolução que mais de 20 países e territórios no mundo adotaram e que vai seguir aqui nesse século XXI para mais todos que vão um a um, numa linha do tempo. Nós já temos casamento entre pessoas nos seguintes países. Nos Países Baixos, desde 2001, na Bélgica, 2003, Canadá e Espanha, 2005, África do Sul, 2006, Noruega e Suécia, 2009, Argentina, Islândia e Portugal, 2010, Dinamarca, 2012. No Brasil, por meio do Supremo Tribunal Federal, desde 2011, veio a decisão em favor da União Estável para Casais Homofetivos e que, em 2013, ensejou uma resolução do Conselho Nacional da Justiça, instruindo cartórios a realizar a união estável e também casamentos. Muitos cartórios não queriam registrar. Então, por que é isso que nós estamos fazendo a lei? Exatamente para isso. Porque já existe essa resolução, mas você sempre pode ter um juiz que resolve interpretar de outro jeito. Enquanto não é lei, você não tem a segurança jurídica, né? Também, voltando, em 2013, França, Nova Zelândia, Uruguai reconheceram direitos da população LGBTI. Escócia, Inglaterra, Luxemburgo e País de Gales, em 2014. Irlanda, Finlândia e Estados Unidos, em 2015. E, por fim, mais recentemente, a Colômbia, em 2016. Também a Alemanha, Taiwan e Malta, em 2017. Amanhã, o que estamos votando em plenário é o projeto da minha autoria, PLS 612, de 2011. Quantos anos se passaram? Na forma do substitutivo do senador Requião, que eu agradeço e faço aqui minhas homenagens pelo aprimoramento que ele fez ao projeto. Quando eu apresentei o projeto, eu estava contemplando a decisão do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a união estável, que foi um passo já muito significativo, que já permitiu centenas de pessoas, milhares de pessoas que viviam juntas e não podiam ter a proteção da lei, que passaram a ter esse tipo de proteção de uma forma melhor. De lá para cá, nós evoluímos e o senador Requião contempla na sua relatoria, no substitutivo, esse processo mais recente. Nós propomos alterar a redação do artigo 1723 da Lei 10.406-02 do Código Civil, que vai passar a ser reconhecer como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Também alterar a redação do artigo 1726 da referida lei, para prever que a união estável poderá converter-se em casamento, mediante requerimento formulado dos companheiros ao oficial do registro civil, no qual declaram que não têm impedimentos para casar e indiquem o regime de bens que passam a adotar, dispensar da celebração, produzindo efeitos a partir da data do registro do casamento, que é igualzinho das pessoas heterossexuais. Na prática, nós vamos consolidar o que existe desde 2011, graças ao Supremo. E nas sábias considerações do debate que houve, o ministro do STF, Ayres Brito, no julgamento histórico de 2011, ele falou, nós vamos reconhecer os casais homoafetivos, vamos conceder o mesmo direito que os héteros têm. Note-se, essa frase é que eu mais gostei. Nenhum direito é tirado dos héteros, nenhum direito, não está tirando de ninguém. Essa frase é dele. Estamos aqui buscando reconhecer a cidadania plena a todos os cidadãos. Vamos, de uma vez por todas, cumprir previsões constitucionais. Todos são iguais perante a lei. Ainda agiremos de acordo com a lei. Não é proibida a união de homoafetivos. E vamos exercer nosso papel de legisladores, porque nos cabe dar o exemplo de não discriminação de todos os cidadãos em nosso país. É, portanto, uma questão de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, de contribuir com a sociedade justa e solidária e de promover o bem de todos. Não podemos continuar calados diante do preconceito e da exclusão social, que representam um regime de casamento que contempla apenas a maioria das pessoas. Agir em prol de uma sociedade mais justa é defender também as minorias. A sociedade brasileira já sabe disso e aprova. E, para não pairar dúvidas recentes, tem revelado o apoio ao casamento. Com a maior alegria, o jornal O Valor, do dia 17 de novembro, publicou uma pesquisa do Ideia Big Data. Uma pesquisa que foi financiada por um grupo chamado Agora, de jovens empresários, acredito. E essa pesquisa visava várias opiniões sobre coisas da política e também sobre coisas de comportamento e da cultura. E, para minha surpresa e alegria, 65,5% dos brasileiros são a favor da União homoafetiva quando duas pessoas assim o desejarem. Então, isso que, para mim, que estou desde 1995, fiz o primeiro projeto de lei, amanhã poder ter no Senado essa aprovação, é um dia realmente de muita alegria de realização e para centenas de pessoas que hoje já têm até a possibilidade de adoção pelo próprio Supremo. e nós temos exemplos que outro dia também me sensibilizou quando uma das pessoas mais batalhadoras em relação aos direitos homossexuais, que é o Tony Reis, eu acompanhei toda a questão do casamento, como é que foi. De um final, eles conseguiram adotar três crianças que já devem estar grandinhas, agora com 11, 12 anos a mais velha, e foram batizados na Igreja Católica, na Catedral, em Curitiba. Eu não pude estar presente, teria ficado contente, porque acompanhei tudo isso, como é que foi, mas recebeu, o Tony recebeu uma carta do Papa Francisco, desejando muitas felicidades para aquela família que se constituía, para aquelas crianças estarem sendo batizadas. E eu achei isso bastante comovente. Assim, não havendo nenhum óbvio constitucional, legal ou razão que se configure impeditivo para a maioria dos brasileiros, não há mais por que adiar essa matéria, não há mais por que o Senado Federal não se pronunciar. Faz mais de 20 anos que a gente luta na Casa Legislativa, né? O projeto primeiro já estava super atrasado, super... Para vocês terem uma ideia, 20 anos atrás, a gente não podia nem falar em casamento, falava parceria civil do mesmo sexo. Então, nós conseguimos caminhar. E eu tenho que dizer que a sociedade brasileira, às vezes, ela é um pouco preconceituosa, parece machista, também é, mas a gente está caminhando. Eu acredito que um dos instrumentos mais eficazes dessa possibilidade de tolerância, de amor ao próximo, tem muito a ver, senador Lindbergh, com as novelas. As novelas tiveram um papel importantíssimo nesse país, porque elas foram os primeiros. Eu lembro quando elas começaram a falar de homossexualidade, foi quando o projeto começou a ser discutido lá na Câmara dos Deputados. E eram homossexuais estereotipados que apareciam, todos ficavam revoltados e tal. Mas, aos poucos, isso continuou a ser discutido e a sociedade, aos poucos, foi mudando de opinião. 20 anos, 30 anos, não é tanto para hoje nós termos 65,5% da população brasileira a favor. Então, amanhã, eu espero que essa casa dê esse passo histórico e aí caminhará para a Câmara. Muito obrigada. 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 Obrigada.